Vamos lá pra mais um vídeo com a minha bio. Hoje eu estarei trazendo o top 10 das 10 melhores armas e classes do Battle Royale. Lembrando que no final do vídeo eu vou estar mostrando também os perks, os mods que eu utilizo em cada arma, beleza? Esse top 10 aqui que eu fiz, eu testei cada arma, cada acessório, tudo certinho ali no campo de treino, botei em prática jogando em lives e cheguei na conclusão que esse daqui literalmente é o top 10. Ele não mudou muita coisa na sezão passada, pra vocês terem ideia, eu nem fiz o vídeo do top 10 meta da sezão passada, por quê? Porque não mudou em nada. Nesta season teve algumas alterações que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, certo? Eu vou estar começando com o top meta das assaltes, a melhor assalte desta season é a K117. Rapaziada, essa classezinha aqui deixa essa arma super roubada, super forte, literalmente é a melhor classe de AK117. Boca, supressor monolítico, atirador OWC no cano, corão instável RTC, empunhadura, strike e a munição de 48 projéteis, certo? Essa daqui é a melhor assalte do Battle Royale na atualidade aí da season 4. Top 2, AK47. Rapaziada, essa arma continua super forte com essa classezinha aqui. Cano, atirador OWC, corão de ataque MIP, laser OWC tático, carregador incendido grande B e fita aderente granulada. Essa é a segunda melhor assalte desta season, beleza? Top 3 das assaltes eu não deixaria de fora a M4. Eu fiquei muito na dúvida entre a top 3 e a top 4. Inverter, colocar o top 4 aqui no 3 e o 3, a M4 fica em quarto lugar. Mas eu fiz alguns testes e eu ainda prefiro a M4 no top 3, mesmo a top 4 tomando buff. M4, boca, supressor monolítico, cano, atirador OWC, corão instável RTC, laser OWC e a munição carregador estendido de 50 projéteis. Essa arma é uma arma super forte, a mobilidade dela é bem rápida e pra quem não gosta de utilizar nem a AK117 que dispersa muitas balas. A AK47 tem pouca cadência, a M4 aí é perfeita em relação a dano e cadência, certo? Top 3 aí, rapaziada, essa arma está de volta no meta, hein? Essa arma é uma das melhores armas do multijogador na atualidade. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo do top meta do multijogador. Esta Oda, hein, rapaziada? Ela está matando com apenas 2 tiros lá no multijogador. Mano, essa arma no multijogador é top meta absurdo e pelo buff que ela tomou, ela automaticamente tomou um buff aqui no Battle Royale. Então ela voltou bem forte aqui no Battle Royale com mais mobilidade, não está tão pesada quanto antes. E cara, que dano absurdo dessa arma. Eu listei ela no top 4, é uma arminha muito forte, só que eu prefiro uma arma com mais cadência, por isso que eu coloquei ela no top 4, certo? Cano, atirador AWC, corão instável RTC, laser OWC, carregador estendido grande B e no cabo, fita aderente granulada. Lembrando, as armas Assault são armas para vocês estarem utilizando a média e a longa distância, abrindo a mira, certo? Então eu fechei o meu top 4 aí das Assaults. Agora eu vou começar com uma arma que está super forte, que também é uma arma para vocês estarem utilizando média e longa distância. É a MG42, rapaziada. Essa arma ela entrou com tudo aí para o meta nesta Season, ela está super roubada também. Essa daqui literalmente é a melhor classe que vocês vão encontrar para essa arma, para vocês estarem jogando no Battle Royale. Eu coloquei aqui esse cano aqui, Krausnick 355mm Rapid. Eu coloquei esse cano aqui, eu achei bem forte, coloquei a coronha VDD 64M, vantagem de desabilitar para deixar os inimigos lentos. O carregador, eu coloquei o carregador rápido de 100 projéteis e no cabo, empunhadura de couro. Cara, essa literalmente é a melhor classe para vocês estarem utilizando ela no Battle Royale. Em relação à cadência, rapaziada, eu fiz vários testes, estou jogando com cadência 193, porém a cadência dessa arma está bugada. Se você colocar essa cadência de 103, vai ser idêntico à cadência de 193. Vai ser a mesma cadência da arma, o tiro vai chegar na mesma velocidade, não muda literalmente nada. Eu não sei se é bugado ou é isso daí da arma mesmo, certo? Se vocês quiserem estarem utilizando esse VDD 62M, pode estar utilizando também, beleza? Ele dá mais em algumas melhores em precisão, controle e mobilidade. Só que eu utilizo esse porque ele tem uma vantagem de intervalo entre os disparos. Então, não mudou muita coisa, mas eu deixei esse. Mas se vocês quiserem utilizar esse, não utilizem esse de 28M, porque está zoado. Ou esse de 103 também está a mesma coisa. Eu deixei esse daqui, por deixar mesmo, pelos testes que eu fiz, não deu muita diferença, igual os outros canos ali em relação à cadência. Então, deixei esse daí, certo? Agora, rapaziada, vou estar mudando aqui as 5 armas aqui, para colocar 5 novas armas, beleza? Aí eu já volto com o restante do vídeo. Bora, rapaziada, eu voltei aqui com o restante das armas. Vamos começar com as SMTs agora. A top 1 das SMTs é a OTS. Rapaziada, essa arma aqui, ela está um absurdo de forte, para vocês estarem jogando no hipfire, beleza? Hipfire é não abrir a mira para poder dar o tiro, beleza? Classezinha. Cano, VDV reforçado, coronha de maratona, laser 5MW MIP, no acoplamento, empunhador de patrulha e a munição carregador estendido grande B. Cara, essa arma é a melhor SMT desta season. Top 2 das SMTs, eu listei a QQ9. O QQ9 e o Mech10 estão super fortes. A Fennec está mais ou menos, né? Está dispersando muito o tiro. O tiro dela é muito rápido, você acaba que não acertando o inimigo. Então, eu fiquei aqui na dúvida entre Mech10 e a QQ9. E eu acabei listando a QQ9, por causa que ela tem mais dano do que a Mech10, certo? Classezinha de QQ9, boca, supressor monolítico, cano longo, tático de reconhecimento RTC, laser 5MW MIP, acoplamento, empunhadura de mercenário e a munição carregador estendido de 45 projéteis. Essas duas armas são armas para vocês estarem jogando full hipfire a curta ou a média distância ali, dependendo da situação e da trocação, beleza? A brinda mira também funciona. Agora vamos aí para as odiadas aí de muitos aí do Battle Royale. Essa daqui simplesmente eu não vou falar nada, é a braba. Classezinha dessa braba, boca, estrangulador, cano leve, estendido RTC, sem coronha, laser 5MW MIP e no cabo, fita aderente ponchilhada. Cara, essa arma é uma arma muito roubada, mata com apenas um tiro. Cara, é foda. Essa arma aqui é braba demais. É armas para vocês estarem jogando full hipfire, né? A curta distância. Top 2 aí das 12s, KRM. Eu fiquei muito na dúvida de listar as armas aí em relação a Jack 12 ou a KRM, mas acabei chegando na conclusão que a KRM também é uma HS0405 secundária. Por quê? Ela também é uma arma que mata com um tiro, porém ela dá umas tecadas de vez em quando. Só que a cadência dela é maior do que a HS0405. Tem pessoas que preferem utilizar a KRM do que a HS. Então eu coloquei a KRM, é uma arma muito forte também, mata com tiro. Boca, supressor, vândalo, cano leve, estendido, RTC, sem coronha, laser 5MW MIP e no cabo, fita aderente pontilhada. Beleza? Top 2 aí das 12s. E agora, uma sniper, né, rapaziada? Não poderia faltar. Eu listei aqui a melhor sniper desta season. É a HDR. Ela tá sendo considerada a melhor sniper, se eu não me engano, na terceira season seguida. Cara, simplesmente ela dá hit kill com um tiro na cabeça. É muito forte ou dois tiros. Então essa arma aqui vale a pena estar utilizando se você joga de sniper. Coloquei aqui boca, supressor, pesado, cano HDR Pro 26,9. Poró em F-TAC campeão, vantagem de desabilitar pra você deixar o inimigo lento e munição carregador estendido de 9 projéteis. Então esse foi o meu top 10 aí das 10 melhores armas e classes. E agora eu estarei mostrando os perks que eu utilizo em cada arma, beleza? Nas assaltos aí, eu gosto de utilizar o mod, né, controle de recuo vertical, carregador estendido e longo alcance, certo? Nas metralhadoras eu utilizo quase parecido ali com a das assaltos, né? A única diferença é que eu tirei o munição e coloquei o mira rápida. Por quê? Cara, essa MG40, ela é bem pesada. Não dá pra você jogar ruchado com ela. Ela literalmente é uma arma pra você jogar longa distância. Ela é muito forte a longa distância. Então, pra você dar um gászinho extra nela, coloca o mira rápida, que deixa essa metralhadora fortíssima mais roubada ainda, certo? Na sniper, né, que no caso é HDR, eu coloquei o longo alcance, franco atirador especialista, carregador estendido, franco atirador. Nas SMTs, impulso de tiro livre, carregador estendido e longo alcance. Nas escopetas, cano longo, longo alcance e o mira rápida. Esse mira rápida, o mod de mira rápida lendário, você abre a mira e tira, você vai ganhar uma velocidade extra. Então, isso daqui é muito importante pra você perseguir e correr atrás dos inimigos pra matar ele com apenas um tiro, certo? Fuzil de atirador, que é a SKS, por exemplo. Mesma coisa que é a sniper, beleza? E os revolvers, só coloquei por colocar, certo? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deixem o like, inscrevam o canal se não for inscrito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho